Então, a Júlia, inclusive, estava falando da formação dela de desenho industrial, eu me identifiquei, porque também é a minha formação em design, trabalho por isso, adoro, e acabei trazendo isso para os meus livros, porque, apesar de quem é formado em design, não precisa necessariamente desenhar, eu gosto, sempre gostei muito de desenhar, de fazer quadrinhos, histórias, afim, então os meus livros eu ilustro também, faço as capas dele, faço os desenhos, enfim, todos eles, depois a Rafa pode mostrar para vocês, e principalmente as chiquinhas, então eu comecei a fazer essas chiquinhas em homenagem à minha filha, e, enfim, vou começar primeiro falando um pouquinho dos meus primeiros livros, o Paladino, o Pesadelo Perfeito foi o primeiro, é uma fantasia infantil juvenil, passada no mundo de sonhos e pesadelos, com um grupo de sete crianças, altamente inspirado na minha infância, dos anos 80, que tinha aqueles grupinhos tipo Bunes, Caberno do Dragão, eu adorava esses filmes, essas aventuras, mesmo Sessão da Tarde, na verdade, Sessão da Tarde, depois, mas eu vi Bunes no cinema, né? Você era quem da Caberno do Dragão? Eu era Sheila. Eu queria sumir sempre, né? Minha filha só tirou uma Tabasco! Olha, eu... Eu acho que eu era um pouco o Henrique, assim, sabe? Ele cara meio debochado, assim, meio engraçado, eu me identificava bastante com ele, né? Mas o Tredo também eu gostava, ser aquela atrapalhada dele. Caralhava todos. É, não, o desenho era sensacional. E engraçado que a gente achava que era enorme, de várias vezes, aí hoje a gente descobre que eram 28 episódios, que você repetia um sem parar e tal. A gente tinha memória curta, né? Parece que é enorme, né? Você via aquilo a sua infância inteira, são 28 episódios só. Repetidos lá, exaustão. Então, assim, eu me inspirei muito nessa série, porque esse livro, esse livro é realmente como a Rafa Colô está esgotada, mas eu vou tentar relançá-lo em breve. Foi um sucesso, o pessoal adorou. E tanto fez sucesso, acabou gerando frutos, porque os personagens da Tuma da Paz na Pirata, dos dois livros depois, são os mesmos, só que eu fiz uma aventura, aventuras menores, voltadas para um público mais jovem. São os mesmos personagens, porém mais novos. Eles estão dois anos mais novos desses livros, com aventuras, um quê de fantasia também, mas passadas no mundo real na escola deles. Que é o colégio de filmes. Você fala esse aqui, o Ronaldinho? Esse é o... Na verdade, todos eles começam a falar... Eu falei que ele é Ronaldinho. Não falei isso, eu vou ter que pagar direitos para ele. Ah, ele não está vendo. E como é o nome desse? Ó, todos eles começam com a letra P. Por quê? Eles têm um jornal chamado Página Pirata. E todos eles combinaram, quando esse jornal surgiu, que eles iam assinar as matérias, né, com pseudônimos, todos eles com a letra P. Então, aqui eu tenho... Deixa eu pegar aqui, rapidinho. Acho que esse aqui vai ser mais fácil. Qual? O Ronaldinho? O Ronaldinho. O Ronaldinho. Ai, gente, está difícil. A coordenação motora não vale. Então, esse aqui é o Paçoca. Ele é o Gordinho, ele é um gênio inventor. Inclusive, nesse primeiro livro da turma da Página Pirata, eu foquei nele. Justamente por ser um menino gênio, que gosta de inventar coisas e tal. E justamente por ser um menino gênio, mas ele também gosta de comer muito e tal, ele acaba sofrendo bullying na escola dele, um bullying meio pesado e tal. E o Ronaldinho Gaúcho, que na verdade é o Pimenta, que ele tem esse apelido porque ele é muito esquentado e tal, ele resolve as coisas meio... Apesar de ser super gente boa, proteger os amigos, ele acaba tendo um papio muito curto, né? Esse menino aqui, acontece uma coisa na escola, ele toma uma suspensão, e aí os valentões da escola que gostam de praticar bullying, ah, é agora, né? Aí o Paçoca fica tão desesperado com aquilo, que ele cria uma máquina, no laboratório que ele tem em casa, escondido lá, ele inventa uma máquina, que é a máquina anti-bullying. O que essa máquina faz? Todo mundo que xinga ele na escola, a máquina identifica aquele xingamento e solta o raio na pessoa, que transforma aquilo que xingou ele. É, xingou ele. Mas se transforma em quê? Se transforma naquilo que a pessoa xingou. Então, tipo assim, ah, você é gordo, não sei o que, a máquina solta o raio, a pessoa fica gorda. Quero isso no trabalho. Pra ontem. Não é burro. Ah, já vira burro. É, mas inclusive acontece isso. Você chama um burro, só que a máquina leva toda a fé da letra. Então, se você chama de burro, o cara vira um burro mesmo, com quatro patas, a orelha de burro e tal, e tal. De máximo. E acontece isso, começa a dar uma confusão na escola e, assim, eu falei nesse livro de bullying, mas de uma forma muito divertida e lúdica. E acabou que isso foi um sucesso, assim, as pessoas adotam o livro, trabalham o tema na escola, porque é um tema que, assim, você tem vários livros sobre bullying, mas a grande maioria deles trata do assunto, na verdade, é um assunto muito sério, muito pesado e que tem que ser, quando eu dou palestras em escola, eu falo isso, olha, aqui é divertido, engraçado e tal, mas é um assunto muito sério. Principalmente quando a gente fala das variantes de bullying, tipo, o cyberbullying, acho que é o pior deles, por causa do alcance. Então, então, é muito pesado, mas como eu consegui abordar de uma forma leve, eu consegui atingir crianças mais jovens e elas se abrem realmente nas palestras e as próprias professoras me agradecem muito pelo fato de tratar de um tema sério de uma forma lúdica e divertida e leve. Então, isso foi um livro, também um sucesso bem legal, o pessoal gosta muito. E o segundo, ah, falando dos personagens, então, o Paçoca, o Pimenta, tem a Pastilha, a Pastilha é a líder do grupo, na verdade, a Pastilha sou eu, aquela menina gêniazinha, que, gênia não, mas ela é muito inteligente. A Pastilha é essa aqui? A Pastilha é de óculos. Ah, eu sei. E esse livro ela é de óculos. Essa aqui é a tua esposa. Na verdade, quando você ver a palagem, você vai ver que dá. A princesa, a Zayalorinha é a princesa, né? Essa aqui é a princesa. Ela tem esse nome porque ela é isso, ela é, enfim, a mais popular da escola, ela é linda, não sei o que, mas ela é nojenta, assim, ela não é muito, ela tem um problema, no paladinho, principalmente, e a história dela é complexa. A Pastilha, então, ela é a líder desse jornalzinho, ela que juntou essa galera toda e tal, e ela tem uma característica que é, ela é muito forte em termos de personalidade, em termos do que ela quer decidir e tal, mas ela é muito frágil fisicamente. Então, assim, o nome dela Pastilha é por quê? Porque ela vive doente, vive resfriada, não sei o que, e os amigos acabaram dessa bebida pra ela brincando com essa questão dela, ela é muito alérgica, então, é por isso que eu falo que... Ela vive espirrando? Ela vive espirrando, ela vive doente, é, então, vai se identificar, porque eu sou assim, hoje, até, mas, na idade deles, principalmente, eu era muito, então, me identifico, e o piolho, é isso aqui, o que não gosta de tomar banho, enfim, agora tá mais descolado, mais engraçado, também, um pouco inspirado em mim, no meu adolescente, é esse aí que tá mordendo a moeda no Super Ricano, o Pinguim é o irmão dele, o Pinguim, ele tem esse sublimo porque ele nasceu no país errado, né, ele é o cara que tá sempre morrendo de calor, ele aqui no Rio de Janeiro, ele tá ali morrendo, aliás, como todos nós, ele vive suando, ele é aquele cara que tá fazendo prova, prova desmancha nele, porque ele tá ali, é, tá muito coitado, e a peteca é essa aqui, a esportista do grupo, aí que vem pulando, tem esse cabelinho, que lembra uma peteca, então, esse foi o meu segundo livro, o primeiro da Turma da Paz na Pirata, e o segundo da Paz na Pirata, que foi o meu terceiro livro, é a Super Gintana, o destaque aqui pro Ronaldinho Gaúcho, né, ele é um livro que eu, onde eu falo, é, enfim, eu falo de um tempo muito dedicado, que é ética, nesse livro, apesar de não parecer, ah, magintana e tal, mas eu tratei, dentro de uma modalidade, de uma competição entre quatro escolas, de um assunto muito complexo, que é essa coisa do jeitinho, de você querer levar vantagem em tudo, você querer se dar bem, por quê? O que acontece? Uma das escolas, que justamente as formas, onde os alunos são, enfim, é a escola maior delas, é justamente onde vai acontecer a Gintana, e todos os alunos das outras escolas vão pra esse lugar, tem uma mega infraestrutura, mas tem um diretor que quer, justamente que todo mundo, enfim, ganhe, não importa como, entendeu? Ou seja, o que o cara coloca ali, ah, vamos, vamos, é, trapacear, vamos fazer isso tudo, então, justamente, essa turma se junta pra, querer combater isso daí, porque tem todo um, um motivo do porquê que é um super, é uma sigla, né, na verdade, essa Gintana, tem toda uma questão tecnológica por trás, como é que aquilo ali acontece, mas, basicamente, é um livro que eu falo sobre éstica, e também, muito bem aceito pelas escolas, pelo tema que eu abordei, também pela forma engraçada, e lúdica, essa é uma série que nasceu pra isso, pra ter uma abordagem, temas difíceis, uma abordagem divertida, e lúdica, tá, então, é uma turma que, eu falo muito sobre amizade, porque eles são muito amigos, entre si, sobre família, no Paladino, principalmente, eu falo muito sobre isso, as pessoas, as pessoas que gostam muito do livro, por causa dessa mensagem, então, pra quem não conhece, basta conhecer, a turma da Pai da Pirata, e falando agora, rápido, eu vou falar um pouquinho de cada um deles, é, eu não, como a Rafa falou, eu não esperava o sucesso, que, que aconteceu com esse livro aqui, tá acontecendo, na verdade, na verdade, assim, a proposta inicial, não era nem ser um livro, a proposta inicial, era simplesmente ser uma homenagem, pra minha filha, acho que chegou mais cedo, que eu, a Manuela, correndo por aí, pequenininho, ela hoje tá com um ano e três meses, mas, quando ela tava com três meses, eu comecei a fazer, na verdade, assim, quando ela nasceu, começa aquela loucura, né, porque o primeiro mês, é um, é, caramba, é pauleira, pra quem, tá ali, ainda mais, eu, pai de primeira viagem, enfim, foi bem, mas é muito bom, é maravilhoso, assim, é muito, é cansativo, mas é divertido, acontecem coisas que te emocionam, coisas que fazem até que você ri, e eu, pra minha esposa, a Carol, que tá ali atrás, tá rindo já, ela, a gente ficava o tempo todo, é, vocês lembram do, a Maré, daquela chinesa, aqui, é clássico, né, e, e a gente começou a fazer piada, lá em casa mesmo, com essa coisa, de ser pai, ser pai de menina é, ser pai de menina é, ah, aí, tava lá, a Manuela tinha que trocar a fralda, tarde da noite, ah, ser pai de menina é, pra acordar até tarde, trocar a fralda dela, ser pai de menina é, não ter nojinho, a gente pegaria a fralda, então, tipo assim, a gente começou a ter algumas frases, alguns momentos, que a gente ficava brincando com aquilo, e aí eu comecei a pensar assim, gente, isso é muito engraçado, isso é muito legal, e, e eu quero fazer uma homenagem pra Manuela, eternizar, essas, esses momentos que eu tô tendo com ela, na forma de, de desenhos, de tirinhas, é, as tirinhas, não, não é minha, o meu trabalho com tirinhas, eu, como a da Pai na Pirata já tem tirinhas também, na fanpage deles, eu até tenho tempo nelas agora, porque, eu tô muito dedicado a, a essa parte do Ser Pai de Menina É, mas, quando a Manuela fez três meses, ou seja, quando eu finalmente consegui respirar um pouco, eu comecei a materializar, aqueles roteiros, né, aquelas frases que eu já tinha, do Ser Pai de Menina É, em desenhos, e aí eu comecei a fazer, outros personagens, era eu mesmo, minha esposa e a Manuela, e eu fui contando em ordem cronológica, tudo que ia acontecendo, então eu lancei, as primeiras tirinhas, eu comecei a panela por três meses, e, e assim, hoje tá com, é, comecei com, ela por três meses, ela hoje tá com, um ano e três meses, ou seja, um ano depois de página, tá com 40 mil curtidas, assim, um monte de gente, é, acompanhando, e se identificando, existe no país inteiro, inclusive lá de fora também. E foi um susto, não é, quando a Danone te procurou pra fazer a campanha? Sim, aconteceu isso da Danone, foi muito legal, foi, na verdade, foi a agência de publicidade da Danone que me procurou, tipo, que tinham pais, é, seguidores da página, que curtiam a página, e falaram assim, nossa, tem que ser você, tem que ser, porque eles queriam fazer uma ação outro dia dos pais, é, e foi, foi, eu achei barato, eu me senti honrado com o convite, eu achei, poxa, vamos fazer, vamos fazer, o prazo era muito curto, só, na verdade, queriam tinias inéditas, pro, e eu falei, olha, inéditas vai ser difícil, porque tinham pedido, tipo, uma semana antes, do dia dos pais, né, se vieram lançar, e aí ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar tinias que você já tem, eles selecionaram algumas que eles gostaram e tal, o que a gente quer é só, é que você passe a diversidade de pais, então você vai fazer pai japonês, vai fazer pai negro, vai fazer pai de tudo quanto é tipo, é, e aí, foi um sucesso, eu fiz as tinias, lançamos, eles saíram, postamos ao longo da semana do dia dos pais, foram mega compartilhados e tal, eles adoraram o resultado, é, foi, foi muito legal, e, na véspera da Bienal, assim, foi bem véspera da Bienal mesmo, foi, foi uma surpresa pra mim, a Aquária Editorial, que é uma editora, é, acho que muitos de vocês conhecem, os dois autores, é o Estevam Ribeiro, e a Ana Cristiana Rodrigues, então eles criaram uma editora, onde eles não só publicam, os livros deles e tal, mas a gente também publicam outros autores, qual é o foco em fantasia, terror, e estarem quadrinhos, e aí o Estevam, ele está justamente buscando esses talentos, a galera que está, que está bombando na internet, no Facebook, para, é, para o catálogo da editora, então o Carlos Ruiz, sabe qual é que está na editora também, é, tem outros autores entrando, eu, eu entrei agora na Bienal, o filme foi lançado na Bienal, é, mas vai ter ainda lançamento no Rio de Janeiro, é, em datas aí, que eu vou estar divulgando depois na página, vai ter em São Paulo e Belo Horizonte também, na FIC em Belo Horizonte, e em São Paulo também em dezembro, é, e o pessoal, assim, eu, você, então você me assustei, é, é assustador mesmo, assim, porque, na verdade, ao mesmo tempo, é, é, é incrível, porque as pessoas se identificam muito, eu recebo mensagens de pai, mãe, todos os dias na página tem, tem mensagem, as mais variadas possíveis, gente querendo dica, eu falo, tem coisa que eu falo, gente, olha só, eu não sou pediatra, eu não sou pedagogo, eu não tenho, eu só estou contando o que acontece comigo ali, e, mas o que acontece comigo, as pessoas se identificam muito, porque, é tudo muito engraçado, é, muito divertido, muitas delas são emocionantes, as pessoas, são fofinhas e tal, as pessoas, as pessoas, principalmente, eu vejo muita mãe, marcando os maridos ali, principalmente, é o que mais acontece, olha, curte essa palha, curte essa palha, é muito fofa, e, e aí, os pais se identificam, e, e é muito legal, porque, é uma forma de você quebrar aquela coisa, de que pai, ah, o pai, a criança está ali, e a mãe é que toma conta e tal, e, na verdade, vai mostrar que não, o pai, tem muitos pais, são muito participativos também, que gostam, que curtem a, a bárbara, que curtem, é, estar ali com os filhos e tal, e, e o ser pai de menino é aquilo, porque, é, é diferente, né, você tem aquela coisa, a menina, ela tem uma relação com o pai, é, é, é muito de, é, é uma admiração muito grande, assim, porque o menino, é um pouco de meninas mais apegadas com a mãe, né, tem aquela coisa, é, a, do, do chameco e tal, e a menina com o pai, ela é muito, e, 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 para o homem, é, é uma mudança, né, você, você está ali, no, você tem a sua esposa e tal, mas, quando você está ali com uma, uma filha, você ficou em menor número, né, você, as coisas ali na, na, na sua casa, você começa a ter, é, enfim, é, é muito emocionante, eu comecei a colocar aquilo dali, para as pessoas, de uma forma muito sincera, eu acho que essa sinceridade, com que eu trato essas tirinhas, e faço esse trabalho, as pessoas se identificam com isso também, e eu acho que isso também explica, assim, é, o sucesso, ele veio por causa dessa coisa, da, da identificação que as pessoas tiveram, com o trabalho.